Olá pessoal, estamos de volta aqui com os diálogos de direitos humanos para falar com o Alexandre Adrante Sampaio. Uma felicidade recebê-lo aqui, Alexandre. O Alexandre é coordenador para a América Latina e Caribe de direitos humanos da organização não governamental International Accountability Project. Alexandre, no primeiro semestre de 2018, você trouxe para a Unicamp uma grande oportunidade, que foi a reunião do MISI, que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O MISI é o mecanismo independente de consulta e investigação desse órgão que financia grandes obras. E lá na organização que você pertence, que é o International Accountability Project, vocês trabalham com o sistema de aviso prévio, caso haja alguma possibilidade de violação de direitos humanos. Você poderia explicar para a gente como que funciona o trabalho de vocês e qual a importância que vocês têm identificado nessa atuação? Claro. Bom, primeiro dizer que também foi uma oportunidade para a gente poder trazer esse evento aqui para a Unicamp, então muito obrigado também pela cooperação de vocês. O sistema de alerta prévio da International Accountability Project é um sistema que monitora projetos e políticas que estão sendo propostas à junta diretiva de grandes instituições financeiras, como, por exemplo, o Banco Interamericano, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o braço privado do Banco Interamericano, que hoje se chama BID Invest, o IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, e outras instituições financeiras como essas. Esse monitoramento, ele é feito por toda a nossa equipe, nós temos uma equipe espalhada pelo mundo, e quando nós identificamos projetos que têm potencial de violação de direitos humanos e direitos ambientais das comunidades que serão afetadas por esses projetos, nós enviamos essas informações para essas comunidades ou para organizações que possam nos ajudar a contatar essas comunidades. A intenção desse envio de informação é justamente funcionar como um sistema de acesso à informação, tentando, de alguma forma, precaver danos e, de alguma forma, também estimulando o direito de acesso à informação que essas comunidades deveriam ter promovidos e protegidos por essas instituições financeiras, mas que, na verdade, muitas vezes não o fazem. Quando nós enviamos essas informações para essas comunidades, o que nós esperamos? Nós esperamos que, pelo menos, elas tenham acesso, consigam entender as informações que estão sendo veiculadas por essas instituições e se organizem, de alguma forma, a responder da maneira como entendem necessário. Seja em favor do projeto, se é que entendem que o projeto é realmente um projeto de desenvolvimento que atende aos interesses da comunidade, seja contra o projeto, se é um projeto que não atende aos seus interesses e pode violar seus direitos humanos, seus direitos ambientais, seja pela modificação do projeto, de alguma forma. Tudo isso é tentado de uma maneira prévia, ou seja, antes que a junta diretiva de cada instituição financeira decida pela aprovação ou não de cada projeto. Então, nós recebemos as informações, ou estamos dispostos a receber essas informações de cada comunidade e encaminhá-las para juntas diretivas, funcionando mais ou menos como um intermediário dessa comunicação, tentando ampliar as vozes das comunidades perante a esse mundo, que é um mundo tão opaco, que é o mundo das instituições financeiras. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer com o sistema de alerta temprano na parte de acesso à informação. Mas também ele tem toda uma outra parte, que eu diria que é 90% do nosso trabalho, que é de ir às comunidades que precisam do nosso auxílio e conversar com elas sobre esse sistema, que é o sistema de financiamento internacional, quais são os riscos de cada projeto em relação a direitos humanos e ambientais, e assessorar da maneira que eles entenderem cabível e com a metodologia que eles entenderem melhor, no sentido de demonstrar caminhos que possam ser utilizados por eles, seja através de um caminho judicial, um caminho administrativo. Bom, e aí cabe a cada comunidade decidir o que é melhor para ela, dependendo de cada expectativa de desenvolvimento que cada uma tem. Se eu entendi corretamente, e imagino que sim, porque você explicou de forma bastante clara, cada instituição financeira tem os seus caminhos para financiar projetos. Esses financiamentos, especialmente no caso do Banco Interamericano, são financiamentos para grandes nações. Esses estados vão lá, pegam esses recursos e vão usar internamente nos seus projetos. E, eventualmente, esses projetos, que são grandes obras, podem acabar causando algum tipo de dano a essas populações. Esses danos podem ser tanto no campo do direito ambiental, ou no campo da proteção ambiental como um todo, assim como nos direitos humanos, que a gente pensa, efetivamente, no direito à moradia, em alguns casos, que elas são deslocadas por conta das obras que serão realizadas. Esses seriam alguns exemplos que acontecem nesse contexto. E o BID Invest acaba financiando também empresas. Tem um caminho para as empresas conseguirem esse tipo de financiamento. Bom, em todas essas questões, nós temos envolvidos não só o Estado, mas também uma empresa que foi contratada pelo Estado para fazer a obra. Existe a comunidade atingida. E há um norte que são os pilares da Declaração RUD, que também é foco de preocupação de vocês. Os princípios de Hugg. Os princípios da Declaração RUD. Sim. Que seriam... E você poderia falar um pouquinho desses princípios para a gente? Poderia, poderia. Essa discussão entra num marco normativo muito grande, que vem sendo debatido nesse exato momento, entre as expectativas que se tem em relação à responsabilidade social ambiental corporativa versus um marco normativo que seja de implementação obrigatória. Eu vou retomar um pouco o que você disse para depois partir para lá, para os princípios. Exatamente como você explicou, grande parte desses financiamentos vão para estados, que depois contratam empresas, que depois acabam tendo seus impactos em comunidades. Muitos desses projetos, sem consulta, livre, prévia, informada com comunidades tradicionais indígenas ou qualquer tipo de transparência com outras comunidades. E também existem os projetos que são canalizados diretamente via empresas por braços privados desses bancos, como o Bidinvest, como o IFC. E o interessante é que essas próprias instituições de financiamento possuem o que eles chamam de salvaguardas, que nada mais é do que a responsabilidade social corporativa transferida para o mundo do investimento, das instituições financeiras. muitas empresas também utilizam marcos normativos que não são obrigatórios, então eles são voluntários, como os princípios HUG, como o Global Compact da ONU e outros, o ISO, por exemplo, para fazer um trabalho de o que eles chamam de responsabilidade social corporativa. E existe já há algum tempo a identificação por parte da sociedade civil e de comunidades afetadas que esses princípios ou esses marcos não obrigatórios de responsabilidade social corporativa não vêm funcionando. Muitas vezes, inclusive, sendo utilizados como o que muitos chamam de greenwash, que é alguma forma de você demonstrar para o seu público e fazer um marketing de que você, na verdade, tem uma responsabilidade social ambiental, mas, na verdade, os seus projetos e seus impactos mostram uma realidade diferente. Então, os princípios HUG, eles não podem ser considerados como um marco normativo que não avançou. Claro que ele avançou. Ele determina, através do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que os países formem planos nacionais para seguirem esses princípios, esses princípios devem ser seguidos por empresas, os estados têm obrigação de fiscalização dessas empresas e também existe uma obrigação de remediação das pessoas que são afetadas por esses projetos, o que é realmente uma dificuldade, e nós sabemos que é uma dificuldade. Agora, esses princípios, eles são analisados também por uma parte da sociedade civil e a minha organização está dentro dessa parte da sociedade civil, como princípios que vêm de cima para baixo. Ou seja, eles são criados pela ONU, eles são organizados dentro de uma lógica estatal e depois eles são, de alguma forma, implementados pelo Estado perante a sociedade civil, perante as comunidades e mais em coordenação com empresas, às vezes, do que com comunidades e com aqueles que são realmente afetados. O que é uma lógica que tem que ser combatida e dentro do limite possível seria muito bom se as comunidades e a sociedade civil tivessem uma maior participação e um poder de mando dentro dessa lógica. Agora, essa lógica no futuro é a resposta para que nós enfrentemos os impactos socioambientais de empresas? Acredito que não, porque é uma lógica de não obrigatoriedade. Então, por isso que desde 2014, por uma proposta que veio do Estado do Equador, mas de demandas da sociedade civil de muitos anos já, vem se discutindo na ONU a criação de um tratado de direitos humanos e empresas para que essas normas sejam, na verdade, obrigatórias e existam mecanismos que façam com que essas normas sejam cumpridas. Seja através de, talvez, uma corte, um comitê, isso ainda não se sabe. As negociações, como eu disse, começaram em 2014. Nós temos hoje em dia um rascunho chamado Rascunho Zero, que foi proposto. E é agora, nesse momento, que nós estamos debatendo o que deve ser incluído, o que deve ser modificado. E essa lógica toda entra dentro de uma estrutura muito grande, corporativa, de interesses que afetam, inclusive, interesses estatais. Então, a gente tem Estados, hoje em dia, atuando de forma contrária aos interesses daqueles que querem ver um tratado efetivo no futuro e a gente tem Estados que atuam a favor deles. Isso vem sendo mapeado, identificado e a gente tenta trabalhar com nossos aliados e modificar o pensamento daqueles que ainda não estão lá conosco. Mais ou menos por aí. Não sei se isso responde a sua pergunta. Não, responde sim. E outro trabalho interessante que vocês têm desenvolvido, e eu ia pedir para você explicar um pouquinho melhor para a gente, é a questão de entendimento do que é desenvolvimento. Vocês vão lá e conversam com 800 pessoas que vocês chegaram a conversar para identificar quais seriam os projetos que eles identificariam como sendo projetos positivos para esses grupos. E é isso que eu entendi corretamente. Correto. Ok. São diferentes linhas de trabalho que a International Accountability possui. Uma delas é a linha de trabalho com o que nós chamamos de GAT, que é o nosso Global Advocacy Team. Que é o nosso time de pessoas líderes comunitários que trabalham conosco, fazendo pesquisas comunitárias em relação a como eles são afetados por projetos e, ao mesmo tempo, identificando quais padrões que eles gostariam que fossem modificados, quais padrões que eles gostariam que fossem implementados. E isso resultou num relatório que nós soltamos, que se chama Back to Development, de volta ao desenvolvimento, com mais de 800 pessoas sendo entrevistadas pelo mundo inteiro. Aqui na América Latina nós trabalhamos no Panamá, mas trabalhamos em outros países, Egito, Filipinas. Foi um trabalho bem interessante. E, dentro desse relatório, uma das primeiras linhas de raciocínio e de demandas da comunidade internacional como um todo, com a qual a gente trabalhou, é que todo o plano de desenvolvimento comece pela comunidade. Então, muitas pessoas identificam isso como um plano de vida, plano comunitário, mas a gente poderia parar de brigar por esse discurso e chamar de real desenvolvimento. desenvolvimento, porque nós temos uma declaração de 1986 da ONU, que é uma declaração sobre o direito humano ao desenvolvimento, que determina que desenvolvimento é aquele que é implementado, é um processo implementado em conjunto com a participação daqueles que serão afetados por esses projetos e por toda essa lógica desenvolvimentista. Então, a gente poderia parar de chamar de plano de vida, plano comunitário e chamar de simplesmente plano de desenvolvimento, porque esse é o real desenvolvimento. Essa é a lógica da organização na qual eu trabalho e a lógica de várias organizações com quem nós trabalhamos. Tem o Instituto Maíra, por exemplo, que trabalha aqui no Brasil conosco, que vem desenvolvendo projetos junto a comunidades para que elas determinem qual plano de desenvolvimento comunitário faz sentido para eles, para essas comunidades e depois tentar implementar esse plano, buscar financiamento, mas isso vem, toda essa lógica e toda a metodologia tem que ser adequada à comunidade com a qual a gente trabalha. Inclusive o tempo de trabalho com essas comunidades, porque cada comunidade também tem seu tempo. E esse é um grande problema, às vezes, dos projetos que vêm de cima para baixo, que é exigido que elas respondam num tempo. Primeiro que o projeto já vem desenvolvido, ele já vem pronto, o desenho dele já vem pronto sem participação comunitária. Depois que ele é, de alguma forma, e quando ele é compartilhado com as comunidades, é exigido que essas comunidades respondam no tempo dos investidores. E essas comunidades, às vezes, não trabalham no tempo dos investidores. Se você vai trabalhar com uma comunidade indígena, por exemplo, eles têm o tempo de pesca, o tempo da horta, o tempo de... E eles têm o tempo de discussão deles, as maneiras de discussão deles. E, às vezes, é dado um prazo exíguo de, por exemplo, 30 dias para que essas comunidades respondam em projetos em inglês, com uma lógica complicada, uma lógica econômica, uma lógica de engenharia, uma lógica que não é de fácil acesso, que essas comunidades têm que entender para depois se organizar, discutir e responder. Às vezes, 30 dias pode ir no seu caminho. Verdade. O que a gente tem de certo é que, quanto mais a gente conseguir identificar os anseios das populações, mais espaços para garantir direitos, a gente vai ter. A sensação, pelo menos, de que existe uma proteção aos direitos vai melhorar bastante. E por isso que o trabalho desenvolvido por vocês é um trabalho a se louvar e se apoiar sempre. Obrigado. Alexandre, quero te agradecer mais uma vez a presença aqui e espero que a gente tenha outros papos no futuro. Teremos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.